Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca, pra loja Espaço Pesca feita de pescador pra pescador. Pessoal, novidade da Lizard Fish, em trim, pra quem não sabe, trim é um cortador de unha específico aí pra quem gosta de pescar, pra cortar linha. E esse aqui, da Lizard Fish, lançamento de mercado, ainda tem mais algumas ferramentas, é um multiuso, vocês vão gostar bastante, é um material que vocês já tem me pedido aí há bastante tempo. Eu dei uma fuçada no mercado e como a Lizard já acabou de lançar esse material, eu acho que vocês vão gostar demais a conta e o preço sempre, o preço da Lizard, muito bom. Vamos aqui na bancada, eu vou mostrar pra vocês, vamos lá. Pessoal, o trim é esse aqui, tá? Ele vem assim, ó, embaladinho, bonitinho, tudo certinho. E esse aqui é o trim, tá? Emborrachado, tá, pessoal? Ele é emborrachado, você vê aqui, ó, pra não escolher. É uma borracha com um quê de lixa, tá? Um quê de lixa aqui, tá? Pra você ter firmeza. E ele vem com mais duas ferramentas, tá? Esse ganchinho aqui, que facilita aí pra você tirar a cabeleira da carretilha, encontrar linha e tudo mais. E a faquinha, tá, pessoal? A faquinha também, ela sai pra cá, tudo igual, mesma coisa. Então você tem aqui, opa, deixa eu voltar ela aqui, deixa aqui. Então você tem a faquinha, a faquinha é bem afiada, tá, pessoal? E ainda tem aqui, ó, mais esses, esses de lado aqui, que também auxilia em você em mais alguma tarefa, não sei te dizer qual que é, mas eu sei que isso aqui deve ter alguma função, tá, pessoal? E o trim, né? O trim, você ajeita ele aqui, e aí você tem o trim pra você cortar, inclusive, linha de multifilamento. Eu trouxe aqui um pouco, uma linha, né, na minha carretilha, vou fazer o teste aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia, tá? Eu vou cortar primeiro a multifilamento, né? Essa aqui é uma ION 8X017, você coloca aqui, ó, encaixa ela aqui, deixa eu esticar aqui, e faz o corte. Olha como corta que é uma manteiga, né, pessoal? Olha só, ó, não dói nada, ó. Geralmente é tão ruim de cortar linha de multifilamento, né? Corta que é uma beleza. A linha de mono, no caso aí, o líder, né, então é mais fácil ainda, tá? Você colocou aqui, ó, cortou, tá? É extremamente afiado, é muito bom, muito bom mesmo, tá, ó. Vou colocar aqui, ó, ó, como corta. Corta que é uma beleza, tá, pessoal? Corta que é uma beleza. Então, tá mostrado aí pra vocês, é bem legal, porque ele realmente não vai escapar da tua mão. É muito bem feito, muito bem acabado, é bem bacana. E ainda tem aqui o ganchinho, e você tem também a faquinha aí, pra você utilizar. Deixa eu virar ele aqui pra poder deixar ele aqui, certinho pra vocês aqui, ó, tá? Trim da Lizard Fish. Chegou aqui na loja Espaço Pesca. Demais da conta, tá, pessoal? É demais, é, eu gostei demais do trim. É um material bem barato, bem bacana, e que você tem que ter, com certeza, na sua caixa de pesca, tá? Tá atrás de um trim específico. Ah, dá pra cortar a unha? Claro que dá. Se corta, linha com a facilidade, linha de multifilamento com essa facilidade, dá pra cortar a unha também. É um materialzinho que você pode ter tranquilamente, você vai gostar muito, pessoal. O link do trim, lançamento da Lizard Fish, eu vou deixar tanto na descrição desse vídeo, quanto também afixado no primeiro dos comentários. Clica, vai na loja, dá uma olhada. Gostou do preço? Tá precisando de um trim? Aí você pode também, se você quiser, comprar o trim da Lizard Fish. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like pra gente. Se inscreve, pessoal, se inscreve no canal se você não é inscrito. Muita gente vê os vídeos aqui e não é inscrito. Se você se inscrever, ajuda bastante a gente, e isso não custa nada pra você. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.